Tínhamos falado da guerra, então eu acho que não falei uma parte, que é o caso da terceira guerra. Então nós tivemos aquela parte que deveríamos melhorar, não fizemos. A terceira guerra, se houver, dois terços da terra deverá desaparecer. Nós sabemos disso e não é de hoje. Ou por enchente, que seria para que o homem não tivesse ódio, mas já que ele não consegue mudar as sintonias dos povos, então pode ser pela guerra, onde vai permanecer muito ódio ainda. Mas esses serão as cabeças da guerra, que não vão mais retornar também para o planeta Terra. É a limpeza que vai ter. Em 2055, nós seremos um primeiro mundo. Mas já seremos ou estaremos no início? Não, no início agora em 1935. Graças a Deus. Depende de nós para ficar aqui. Porque vai ser muito bom.